Os condomínios podem ser horizontais ou verticais, destinados ao comércio, à residência, mas o que pode ou não ser estabelecido nesse tipo de moradia? No Repórter Justiça desta semana, você vai saber quais são as normas para a criação dessas estruturas. No Brasil existe uma legislação específica sobre isso. E ainda, o que fazer quando problemas com a vizinhança atrapalham o sossego do lar? Seu lar na vertical, seu lar na horizontal. É comum hoje as pessoas conviverem em determinada área onde estão concentradas, bem próximas umas das outras, em unidades residenciais. Com o passar do tempo, esse jeito de morar, que se expandiu na década de 70, em cidades grandes como Rio de Janeiro e São Paulo, ganhou o nome de condomínio. É a copropriedade de algum bem por mais de uma pessoa. Ou seja, pode ser desde um edifício onde tenha várias unidades residenciais ou comerciais, ou um condomínio horizontal que tenha diversas casas, ou ainda uma copropriedade em um imóvel sem nenhum tipo de construção, por exemplo, um lote que esteja em nome de várias pessoas, duas, três, ou uma fazenda. A expansão imobiliária trouxe inovações para quem vive em casas e apartamentos. Só que quem pensa esse tipo de empreendimento quer ir muito além. Além de oferecer moradia, também muito lazer. E aí, todo mundo encontra aquilo que andava procurando, qualidade de vida. Ver viver num condomínio, num condomínio horizontal, onde tem uma qualidade de vida específica, onde você pode estar perto da grande cidade, mas tem uma cidade pequena. Quer dizer, tem uma série de argumentos nesse sentido. É uma forma, às vezes, de tentar controlar quem são os vizinhos. Evitar surpresas, de estar vivendo com pessoas, digamos assim, de classes sociais diferentes. Mas tudo pode sair do controle quando os moradores de um condomínio de Brasília, por exemplo, entram em conflito com um vizinho que consideram barulhento. É um empresário do ramo de festas. Xiii, lá vem confusão. Eu tenho todos os alvarás e aquilo que eles pedem. Antes do alvará, que você faça o investimento, eles pedem um estudo de viabilização. Aqui é uma área residencial por definição legal. Existe um PDOT hoje que define isso aqui como área residencial. Ela só poderia estar aí se tivesse a nossa anuência. Assim diz a lei, né? A lei que dá permissão de alvarás para comércio em Brasília. E ela não tem, né? Ela não tem anuência, nunca nos procurou para falar que iria criar uma casa de festas aqui. As famílias que vivem no condomínio reclamam principalmente do excesso de ruído durante os eventos. Mas o dono do salão de festas repate as críticas. Não tem som ao vivo, proibido som ao vivo. O DJ é um DJ único, então ele tem que seguir as nossas normas. Não é qualquer DJ que pode entrar aqui e fazer. O som não pode ultrapassar dentro do limite do contrato. Existem festas com música ao vivo. Já teve, por exemplo, um aniversário de 15 anos, que teve um grupo de batucada aqui. Foi feita a medição pelo decibelímetro e ultrapassou os 100 decibéis. Então, quer dizer, a gente vive realmente à mercê do barulho. Todos os laudos são favoráveis e todas as verificações feitas aqui estão dentro da lei. É impressionante eles quererem que ultrapassar por cima da lei. Eles querem ser maiores do que a lei. Os moradores contaram a história para um promotor. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública na Justiça pedindo o fechamento da casa de festas. O assunto foi além do bate-boca de vizinhos e virou demanda judicial. Nós aguardamos aqui ansiosamente, né? Porque toda mãe que tem filho que não dorme, que passa a madrugada, porque o barulho está incomodando, sabe o que eu estou falando. Nossa expectativa é que o judiciário dê um ponto final nessa história e traga a tranquilidade aqui para as nossas residências. É, mas quem inventou esse conceito de condomínio imaginou que esse tipo de conflito poderia mesmo acontecer. Afinal, as pessoas são diferentes e podem no dia a dia produzir, digamos, diferenças que vão incomodar. É para isso que foi criada a Convenção Coletiva, também chamada de Regimento dos Condomínios. Quem se muda fica logo sabendo como tem que agir naquela comunidade. Você pode, num regimento, estipular se pode ser permitido a presença de animais nos apartamentos, a criação de animais de pequeno porte ou de grande porte. Você pode estipular o uso das áreas comuns, das piscinas. Todas as regras que você queira tratar, que não estão previstas em lei, que não são ilegais, você pode colocar na Convenção e no Regimento. As regras para condomínios no Brasil são únicas. Estão na mesma legislação. A Lei 4.591, de 1964, o Código Civil de 2002, também traz alguns artigos. São normas que definem, por exemplo, como deve ser a divisão das unidades imobiliárias, o que deve ser propriedade exclusiva de quem compra o imóvel e o que deve ser de uso comum dos donos. Estabelece ainda os direitos e deveres dos condôminos e tudo o que se refere à administração do prédio. E quem se muda de uma casa onde tem muita liberdade para um apartamento com todas aquelas regras, foi assim com Maria Aldênia. E agora é hora de se adaptar à nova vida, né? Fazer o quê? A decisão foi dela. Pela questão da segurança, é mais seguro. Casa, assim, durante o período que a gente morou, a gente não tinha muita confiança. Se você for viajar, você tem que deixar alguém em casa. E apartamento, não, a gente pode viajar, vai ficar tranquilo. Se você chegar, está tudo ok. E até para pisar no chão, tem que ter cuidado. Pode incomodar quem vive num apartamento de baixo. Quando você mora no térreo, não tem isso. Mas aqui já é bem diferente. Aqui até a questão do salto incomoda. Chegou, depois das 10, está com salto, barulhando, tem que tirar, sair, fazer o mínimo possível de barulho. E veja a seguir, o que fazer quando a árvore do vizinho invade a nossa casa. É daqui a pouco, eu volto já. A sessão Cinemateca desta semana traz para você o longa-metragem Tico, Tico no Fubá, primeira superprodução da Vera Cruz. O filme de Adolfo Selly é inspirado na biografia do compositor e instrumentista Zequinha de Abreu. A sessão Cinemateca estreia na sexta-feira, às 9 da noite e tem horários alternativos, sábado e domingo, às 11 da noite. Você não pode perder. As obras que não podem faltar na estante de profissionais e estudantes de direito, você encontra na livraria do Supremo Tribunal Federal. Confira os novos títulos. Notas sobre o Supremo Tribunal Federal, Império e República, terceira edição. Elaborado pelo ministro Celso de Mello, o texto tem notas informativas e curiosas sobre o Supremo Tribunal, durante os períodos imperial e republicano. Série Memória Jurisprudencial. Os novos volumes são sobre os julgados dos ministros Ribeiro da Costa e Nelson Hungria. Revista Trimestral de Jurisprudência, o meio oficial de divulgação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. As obras podem ser adquiridas pela internet. Acesse redir.stf.jus.br barra livraria supremo. Se estiver na capital do país, faça uma visita. A livraria do STF está localizada no térreo do anexo 2, bloco B, do Supremo Tribunal Federal. Quando se mora em condomínios, é preciso ter consciência de que, às vezes, é necessário abrir mão de parte dos nossos interesses individuais em benefício da coletividade. Você vai acompanhar, agora, situações previstas no direito de vizinhança e como a lei tem disciplinado a solução desses conflitos. Um abacateiro e um canil, dois lados do mesmo problema de vizinhança. Não há dúvidas em relação à separação dos terrenos, mas o problema é que as árvores não costumam obedecer o que estabelece o direito de vizinhança. E aí, depois de invadir o espaço aéreo do vizinho, o pé de abacate começou a derrubar as frutas sobre as telhas do canil do outro lado. Ele reclamou. Eu sabia que, pelo código mesmo, quem é o dono da árvore é que tem que providenciar. Aí eu determinei que fosse cortada para que não prejudicasse ou quebrasse lá a telha do canil que fica do outro lado da cerca. E como o direito de um termina onde começa o do outro, surgiu o direito de vizinhança, que está no Código Civil. Ele prevê que árvores que invadam o espaço alheio devam ser podadas pelo dono do terreno onde ela está plantada. Olha o que o Código Civil estabelece. Artigo 1283. As raízes e os ramos de árvore que ultrapassarem a extrema do prédio poderão ser cortados até o plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido. Outra. A fruta que chega do lado de lá da cerca é do vizinho. No caso de Alcione, olha o abacatão bonito que vai ficar maduro em breve. É do pé de abacate que fica no vizinho, mas que, pela lei, vai virar mesmo vitamina na cozinha de Alcione. O meu abacate estava atrapalhando o vizinho. E agora eu pego esse aqui porque é melhor que o meu. Olha aí. Esse é, como é que chama? Manteiga, né? Abacate e manteiga. Olha aí. Melhor qualidade. Outra situação prevista no direito de vizinhança é a passagem forçada, que surge quando um prédio bloqueia o acesso de outro às vias públicas, nascentes ou portos. Os vizinhos prejudicados com a falta de acesso podem exigir que o prédio da frente lhes dê passagem, mas, nesse caso, os outros moradores devem ser indenizados pela concessão. A passagem forçada também se aplica a cabos e tubulações. O dono de um imóvel é obrigado a permitir a passagem para a instalação de manilhas, que são colocadas debaixo da terra, por exemplo. É porque as peças subterrâneas são de utilidade pública, vão beneficiar os vizinhos. Então, a passagem é livre quando se constatar que, de outro modo, seria difícil, impossível ou extremamente caro fazer a instalação. Mas, ainda assim, o proprietário do imóvel deve ser indenizado, e as despesas da obra não podem ser de responsabilidade dele. Você vai procurar a Constituição, que diz que o uso de toda propriedade deve obedecer a sua função social. E, secundariamente, você pode buscar o Código Civil, que tem um capítulo específico que trata dos direitos da vizinhança. Você também vai poder buscar normas disciplinadas num plano de uso e ocupação do solo, num plano diretor. E, se for o caso de um condomínio, na convenção, no regulamento, no estatuto condominial, também você pode buscar essas normas, que disciplinam o uso da propriedade, o uso e o gozo da propriedade. Os bens jurídicos tutelados pelo direito de vizinhança são a segurança, o sossego e a saúde. Uma das novidades que o novo Código Civil trouxe é que a responsabilidade de manter a boa convivência não é apenas do proprietário do imóvel, antes o único responsabilizado. Agora, o novo Código faz referência ao possuidor do imóvel. Quem está ocupando a residência, por exemplo, o inquilino, deve estar atento à lei tanto quanto o próprio dono da propriedade. O estudo do direito de vizinhança se divide em situações observadas com as mais comuns nos conflitos da vida em comunidade. No ranking desses atritos, o barulho é, sem dúvida, uma das principais reclamações. A princípio, a política da boa convivência, porque eu também faço os meus barulhos. Se eu não suportar do meu vizinho, como é que ele vai suportar os meus? Tudo que se excede, está fora da normalidade, aí sim, né? Se chega a um consenso. Mas o que está dentro da normalidade dá para suportar bem. Será possível que alguém se incomoda com uma música como esta? A verdade é que tudo depende do ponto de vista. Nesse caso, dependeu do ouvido de uma vizinha, que não suportava os ensaios da pianista. No princípio, ela interfonava, reclamando, está muito irritante, está muito alto. Com esses termos, ela não tentava um diálogo razoável. E aí, a gente, na medida do possível, tentava, não dá, a gente precisa ensaiar. Isabelle garante que não tocava nem de manhã, nem depois das 10 da noite. Conta que a vizinha resolveu apelar para a justiça. Entrou no juizado de pequenas causas para resolver a questão. Levamos um susto, porque ela... Meu pai foi intimado, né? E aí, a gente teve que procurar um advogado. Toda aquela coisa de justiça, né? Que a gente não estava esperando esse tipo de coisa, né? E aí, começamos a nos mover para munir de provas e tal. Foi uma dor de cabeça. A pianista conta que o pai decidiu aplicar um questionário e distribuiu aos outros vizinhos com várias perguntas sobre o incômodo. O questionário pesou na situação. Nenhum outro vizinho reclamou de barulho inconveniente. Até uma moradora do prédio resolveu ir à audiência judicial em favor de Isabelle. O pai dela gostava muito quando a gente tocava Bossa Nova, música popular. E ela falou, não, eu vou lá testemunhar a favor de vocês, sem problema. Contou exatamente o que acontecia, né? Que para ela era um som relaxante, um som agradável, que não tinha nada de perturbador. Prevaleceu a opinião da vizinhança. O juiz acabou considerando improcedente a causa. Ou seja, a reclamação da vizinha foi desconsiderada. E quem, à primeira vista, fazia barulho foi beneficiada. A partir da decisão do juiz, ela nunca mais voltou a nos incomodar. Não teve mais nenhum tipo de reclamação. Senti que a justiça estava a meu favor, né? A justiça, o juiz realmente teve bom senso. Foi equilibrado na posição dele. E foi muito feliz para todo mundo, para os nossos amigos que estavam torcendo, né? Professores, porque todo mundo estava envolvido aí nesse processo. E no próximo bloco, você vai saber mais sobre o trabalho do síndico. Além de firme, ele tem que ter muito bom senso para não embarcar em algumas reclamações exageradas. Voltamos em instantes. Se um condomínio foi criado, tem que ter síndico. É uma exigência da lei. Ele deve ser eleito pela maioria dos moradores para administrar o prédio ou conjunto residencial, resolver problemas, cuidar da contabilidade e garantir o bom relacionamento entre os vizinhos. O direito de vizinhança não é suficiente para prever todas as situações passíveis de conflitos. Se existe uma convenção coletiva ou regimento, não pode faltar um personagem em carne e osso para fazer com que essas normas sejam cumpridas. Essa figura tem nome, síndico, que é assim uma espécie de xerife do condomínio. Seu Jorge viveu uma experiência intensa no passado. Nunca foi fácil. Penava. Aliás, síndico pena, viu? Eu digo isso que eu passei por isso aí, essa experiência. Eu trabalhava pra caramba. A minha vida era embaixo do bloco, a gente dando uma coisa, a gente dando outra. A responsabilidade é muito grande em cima do cidadão, da pessoa, tá? Em cima do síndico. Porque o morador, o morador não quer saber, quer encontrar um negócio bem feito. Ele não quer saber se você é síndico ou não é. Ele quer saber que o negócio tem que ser feito. Todo condomínio tem que ter síndico. Em geral, ele recebe um prolabore, uma remuneração pelo serviço prestado. Em alguns casos, fica isento das taxas, mas não é regra. Fica a critério dos moradores, que deixam isso estipulado na convenção. Hoje, a síndica do prédio onde seu Jorge mora é a Núria. A história dela é interessante. Teve o apartamento arrombado quatro vezes. Quando procurava o síndico para pedir providências, nunca o encontrava. Resolveu se candidatar e foi eleita. A prioridade não poderia ser outra. Reforçar a segurança. Trocou os interfones, que nem sempre funcionavam. E as travas das portas, que não fechavam direito. Melhorou a iluminação, mas havia outros problemas que encontrou quando assumiu o carro. Nós temos quatro caixas d'águas. As quatro caixas d'águas vazavam. Então, assim, fui priorizando todos os pontos de risco. Que é vazamento, que é escada sem corrimão, que é escada sem faixa de antiderrapante, luz de emergência, extintores de incêndio que não tínhamos. Tudo isso eu providenciei. Junto com uma atitude administrativa firme, talvez as maiores virtudes de um bom síndico sejam saber manter a ordem de infraestrutura e também financeira, cobrar dos condôminos o cumprimento das regras. E, além disso, ser popular, não ser um chato. Porque talvez esse seja o segredo para administrar o comportamento de tanta gente. O apartamento de cima, acredito que seja, o banheiro deve estar quebrado, que está dentro dos meus banheiros, estão vazando água. Então, você vê. Já é problema, já falei com a síndica. Assim, coitada, saiu da casa dela com os filhos, foi lá resolver o problema para mim. A vida de síndico é uma vida triste, viu? Pode ter certeza. Sofrida. Foi difícil, mas o síndico Júlio César precisou ser firme quando uma antiga moradora de um apartamento resolveu criar dois cachorros de grande porte numa kitnet de 28 metros quadrados. O regimento daqui proíbe a permanência e a residência de animais em apartamento. Mas, por uma questão de melhor vizinhança, eu sempre fui conivente com um determinado tipo de animal. Pequeno. A gente sempre negocia, desde que não incomodasse, tinha algumas regras básicas aí. Até que essa senhora, que não mora aqui mais hoje, já mudou aqui já tem algum tempo, porque isso aqui foi em 2008 que aconteceu, ela trouxe dois cachorros. Eram dois cachorros enormes e grandes. E o vizinho do lado, que é um morador, o proprietário aqui desde o início, vai exigir o cumprimento do regimento. A vizinha se desfez dos animais, mas a convenção acabou criando um problema com outro vizinho que também tinha cachorro. O morador entrou na justiça contra o condomínio e acabou perdendo a ação por desconhecer que decisões tomadas em convenção têm força de lei. O juiz dizia assim que a norma geral é o desconhecimento da lei não é argumento para o não cumprimento da lei. Quer dizer que havia uma situação de aceitação naquele momento, mas em determinado momento não foi mais aceito. Ou seja, que mesmo sendo proibido, havia uma negociação. Quando deveria ser cumprido por todos. Júlio César mostra o livro de ocorrências do condomínio, um espaço reservado para os condôminos registrarem reclamações. Aqui ó, é um absurdo ter que ceder uma vaga de uma garagem externa, que é público, a uma carroça. Quer dizer, alguém trouxe uma carroça e foi uma carroça, estacionou aqui, é inacreditável. Nós estamos no Brasília, no Distrito Federal, no centro do poder, alguém traz uma carroça, estaciona, só que é estacionamento público. E ele é indignado que queria estacionar o carro e tinha uma carroça estacionada. Júlio diz que nessas situações busca aproximar as duas partes conflitantes, para que se entendam. Reconhece que muitas reclamações do livro de ocorrências são coerentes, mas na maioria dos casos, o que falta é bom senso. Eu já fui síndico em outro prédio, em outro prédio uma pessoa reclamava porque tinha um bebê chorando. Ele exigiu que eu, como síndico, tomasse a providência. Eu falei, vou tomar. Nada. Por quê? Porque não se faz nada. Isso é uma vida coletiva. Uma criança chorando, você não faz nada. Você aguenta o choro. Quer dizer, faz parte da sociedade ter criança. Faz parte da sociedade aguentar o choro de criança. Eu não tenho que pedir à mãe que, de madrugada, venha fazer com que essa criança pare de chorar. Porque ele vai, mas eu tenho que trabalhar. Sim, eu sei, mas é o preço da convivência. O bom senso norteia sempre. Inclusive, o juiz, para decidir, ele vai ter que usar o bom senso. Ele vai ter que usar o que é medianamente tolerável, o que um homem médio pode tolerar. Porque também pode ser que o vizinho esteja implicando com o outro. Tendo esse bom senso, muitas leads não vão bater as portas do judiciário. Certamente não vão bater. Quando o assunto extrapola o comportamento e vai para a questão administrativa, Núria, que é formada em administração, defende que síndicos não podem ser leigos. Tem que ter o mínimo de conhecimento da rotina administrativa de uma empresa. Porque o condomínio não deixa de ser uma empresa. O síndico, ele deveria, no mínimo, no mínimo, ter alguns conhecimentos de administração. Como balancete, entender, interpretar a convenção. Porque é uma convenção, é uma lei que você tem que cumprir. Entendeu? Então, assim, dá para entrar sem saber nada? Dá, mas só que, como você vai administrar se você não sabe olhar um balancete? Não é só ir ali, pagar e pronto, entendeu? Nesta faculdade em Brasília, foi criado um curso específico para formar síndicos. O nome do profissional é gestor de condomínios. Essa figura não pode mais ser uma figura apenas decorativa. É uma figura que interage, porque se ela for apenas decorativa, ou de horas vagas, ou uma pessoa que não tem a condição profissional de exercer aquele cargo, vamos dizer, aquilo que lhe foi imputado, o que ocorre? Isso vai trazer prejuízos. Prejuízos não só financeiros, mas também em termos de segurança, as pessoas vão correr riscos. Precisa-se gestores, pessoas qualificadas, que entendam o que elas estão fazendo. São dois anos de aulas. Tempo para adquirir conhecimento em cinco áreas. Administração, contabilidade, direito, psicologia e engenharia. A pessoa fica por dentro do que realmente é necessário. Ela precisa entender dos projetos de segurança, de combate a incêndio, os projetos de SPDA, de sistema de proteção de descargas elétricas, gás, rachaduras, fissuras, para manter, vamos dizer assim, o próprio padrão do imóvel, para não desvalorize. Então ela tem que ter conhecimento de engenharia. Quem conclui o curso pode trabalhar em empresas como esta. Nela funciona um departamento de gestão condominial. Os moradores escolhem um profissional que vai ficar à disposição do prédio e resolver os pepinos a qualquer hora. E o Repórter Justiça fica por aqui. Quer participar do programa? Mande sugestões para a gente. Nosso e-mail é repórter.justiça.justiça.br Semana que vem tem mais um tema do seu interesse. Até lá! Música 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 Música